Amigo, um acidente grave que tirou a vida de um motorista na BR-116, entre fervedouro e divino. E nós vamos aqui agora falar com o sargento Everton, ele que atende essa ocorrência aqui na serra conhecida como Serra do Caldo de Cana. Como é que vocês foram acionados, meu amigo? Por volta de 6h30 da manhã, houve o acionamento V193. Esse acionamento aconteceu com os bombeiros de Muriaé e aí como aqui é nossa área, os bombeiros de Muriaé repassou esse atendimento para nós. Mas aí quando nós chegamos aqui, já tinha uma guarnição do SAMU, que já havia feito uma avaliação e constatou que a vítima já estava em óbito. Então, nós aguardamos a perícia e após os trabalhos periciais, nós fizemos a retirada da ferragem do corpo. O corpo se encontrava sob o caminhão e com o auxílio do guincho que puxou o caminhão. E aí a gente fizemos a retirada do corpo e agora já está sendo feita a identificação e repassando para a funerária. Pelo que consta, um rapaz novo, parece que 27 anos. Sim, é um jovem, um homem adulto, motorista, né? E não temos informação de como aconteceu o acidente. O fato é que encontramos aqui o caminhão a mais ou menos uns 15 metros tombado fora da pista. Um caminhão carregado de baterias, baterias de automóvel, né? E a vítima em óbito sob o caminhão. Ok, muito obrigado, senhor. E parabéns pelo trabalho de vocês aí dos bandeiros. Eu agradeço aí o apoio da imprensa e segue o alerta aí para todos os motoristas, usuários da via. Tanto profissionais quanto turistas, né? Para o cuidado com a manutenção do seu veículo, cuidado com a respeitar os limites de velocidade. Que tudo isso faz parte. Nós não sabemos a causa do acidente, mas sabemos que esses cuidados com segurança, respeitar as vias, respeitar o limite da via, é muito importante para todos. Esse local aqui é um local que é muito famoso já por acidentes, né? É uma curva, né? Parece que o veículo descendo sempre tomba, né? Nós já tivemos vários acidentes. Uma descida, né? E normalmente, no caso de um caminhão, que ele normalmente tem uma carga aí, uma carga e tem um peso, que ela, no movimento, né? Que nós temos aí a lei da FIAS, que é a própria inércia. Então, isso contribui para que a carga possivelmente possa ter contribuído. Não estou afirmando que é o caso, mas é uma possibilidade. Muito obrigado, senhor. Valeu, sargento Everton. E que Deus continue abençoando vocês aí nas estradas. Eu agradeço. E que Deus nos abençoe.